Empurra assim ó Já rebaixei minha carrocinha Regulei meu paredão Hoje eu caio na farra No meio da multidão As novinhas tão doçando Tão descendo até o chão No encontro de paredão Vai rolar pepeca no chão vai 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 Das seis, tudo pra pepeca no chão É o barril empurrando tudo, porra Empurra, vai, vai Pepeca no chão, pepeca no chão Pepeca no chão, segura, segura, segura Esse é nosso, viu? É pra tocar nos paredão E vai tocar nos del redida Cadê o bonde das três? Empurra, empurra Pepeca no chão Pepeca no chão Pepeca no chão, Pepeca no chão, vai Espancando o paredão